Eu vou te mostrar efetivamente como que você se prepara para a alegação final e como que você faz a alegação final. Se preparar, então, diz respeito ao momento anterior da audiência. Se você acha que fazer uma alegação final oral só está atrelada ao momento da audiência, você está enganado. Eu vou te mostrar aqui que você tem que tomar algumas providências prévias. Para você fazer uma boa alegação final oral, você tem que se preparar antes da audiência e é o que eu vou te mostrar a partir de agora. Ponto número 1. Como se preparar? Para você ter uma boa preparação antes da audiência, você tem que estudar e anotar todos os pontos controvertidos de fato. Vamos para um exemplo, para ficar bem claro para você. O exemplo que eu coloquei aqui no nosso mapa mental é um exemplo de uma ação responsável por um acidente de trânsito. E aí o réu apresenta a contestação dele. E você está sentando agora para estudar os pontos controvertidos. Você vai ler a inicial e vai ler a contestação. E aí você viu o primeiro ponto controvertido de fato. Por exemplo, o autor afirma que o réu cometeu o ato ilícito lá no acidente quando ele passou no cruzamento com o sinal vermelho. Mas aí você vai ler a contestação e você vê que o réu se detende dizendo que quando ele passou pelo cruzamento, o sinal estava verde e não estava vermelho. Então pronto, você anotou. Primeiro ponto de controvérsia, o sinal estava verde ou estava vermelho no momento da batida. E aí você vai continuar a leitura da inicial e da contestação. E você viu que tem um segundo ponto controvertido. O autor afirma, por exemplo, que em razão do acidente, ele sofreu lesão corporal e ficou sem poder trabalhar durante 30 dias. E por isso ele quer uma indenização do réu. E aí você vai lá na contestação e você vê que o réu disse o seguinte. Olha, não há provas no processo de que o autor ficou 30 dias sem poder trabalhar. Veja, mais um ponto controvertido. Primeiro ponto controvertido, cor do sinal. Segundo ponto controvertido, quanto tempo que o autor ficou sem poder trabalhar? Se é que ele ficou sem poder trabalhar? Veja, são dois pontos controvertidos. Mas você continua lendo a inicial e a contestação e você vê que tem mais um terceiro ponto controvertido. O autor afirma lá na inicial que ele trabalhava como vendedor ambulante e que ele ganhava cerca de 50 reais por dia. E que por isso o réu tem que ser condenado a pagar uma indenização de 50 reais, vezes 30 dias que ele ficou sem poder trabalhar. E aí você vai ler a contestação e você vê lá que o réu afirma que não há provas de que o autor ganhava 50 reais por dia. Veja, terceiro ponto controvertido. Veja que numa questão super simples, você conseguiu, estudando os pontos controvertidos, anotar três pontos de controvérsia. E aí eu quero te dar um alerta prático. Você já viu aqui que você, como advogado do autor, tem três pontos controvertidos que podem ser objeto de prova lá na audiência. As testemunhas vão ter que falar sobre a cor do sinal no momento do acidente. As testemunhas vão ter que falar sobre o tempo em que o autor ficou sem poder trabalhar. As testemunhas vão ter que falar sobre quanto que o autor ganhava. Afinal de contas, o pedido indenizatório dele foi feito com base naquilo que ele ganhava. Se ele deixou de ganhar, o réu teria que indenizar. Então você tem três pontos que você precisa comprovar para o juiz mediante testemunha. E aqui entra um grande alerta prático. Sempre depois que você fizer isso, que você conseguir anotar todos os pontos controvertidos de fato, São fatos. São três fatos. Cor do sinal, tempo sem trabalhar e quanto que o autor ganhava. São três fatos. Depois que você identificar esses pontos controvertidos, você deve, antes da audiência, conversar com as suas testemunhas para saber se elas cobrem esses pontos controvertidos. Imagina que o autor, então, te falou só de duas testemunhas. E você vai conversar com elas e elas só sabem sobre a cor do sinal. Nenhuma delas sabe se o autor ficou sem ter que trabalhar. Nenhuma delas sabe quanto que o autor ganhava. Como que você vai para uma audiência com testemunhas que cobrem apenas um ponto controvertido? Então, fazendo esse levantamento dos pontos controvertidos, você consegue conversar com as testemunhas e saber exatamente quais vão responder ao juiz sobre cada um dos pontos controvertidos. Se você não fizer isso, você está indo para a audiência para ser abatido. Certamente o magistrado vai julgar em procedente o seu pedido se você não fizer comprovação. Não vai para a audiência esperando um milagre. Porque não vai existir um milagre. Um milagre quem faz acontecer é você. Você se prepara para a audiência estudando os pontos controvertidos e levando as provas que comprovam cada um desses pontos que nós falamos. Esse exemplo é bem simples. Eu gosto deles num processo sem nenhuma complexidade. Você tem aí no mínimo três pontos controvertidos que as testemunhas têm que cobrir. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua preparação para uma boa alegação final oral. Vai identificar os pontos controvertidos e vai ver se as suas testemunhas cobrem esses pontos controvertidos. Se der tempo ainda e você identificou que as suas testemunhas não cobrem, conversa com o autor para encontrar outras testemunhas. Veja dentro do processo se você tem como comprovar esse fato documentalmente. Por exemplo, o fato do autor ter ficado sem trabalhar 30 dias, talvez você consiga comprovar com um atestado médico. Talvez você consiga comprovar com um atestado lá no hospital, onde ele ficou internado. Não necessariamente só por testemunha. Mas esse exercício de identificar os pontos controvertidos é fundamental para uma boa preparação. Então você fez isso antes da audiência e agora nós vamos para o segundo. Você chegou lá no dia da audiência. Você chegou durante o momento da colheita da prova oral. Aqui entra o momento chave. Você vai começar então, o juiz vai começar a ouvir efetivamente as testemunhas. Qual vai ser o seu papel nesse exato momento? Veja que ainda não chegou no momento das alegações finais, mas você já está se preparando. Você se preparou antes da audiência e agora você está se preparando durante a audiência. O que você vai fazer? Bom, durante a colheita da prova, quando o juiz começar a ouvir as testemunhas, você vai estar com aquele seu papel lá, onde você anotou os pontos controvertidos. E aí, de acordo com o que a testemunha for falando, você vai anotando qual testemunha confirmou e qual não confirmou a tese defendida por você, lá na sua petição inicial. Por exemplo, a testemunha João, que foi a primeira que foi ouvida, ela afirmou ter visto que o sinal estava vermelho para o réu quando ele passou no cruzamento. Então, você vai lá naquela sua folhinha, naquele seu primeiro ponto controvertido, você vai falar, você vai anotar lá, testemunha João confirmou esse ponto controvertido em favor do autor. Ou o contrário, você vai dizer, olha, durante a oitiva da de uma segunda testemunha, chamada Paulo, por exemplo, você viu que o Paulo afirmou que ele viu o autor trabalhando uma semana depois do acidente. Você vai falar, opa, eu coloquei na inicial, o autor ficou 30 dias sem poder trabalhar. Vem uma testemunha e fala que viu ele trabalhando uma semana depois do acidente. Você vai anotar que esse depoimento, ele infirmou a sua alegação. Infirmar é não confirmar. Ele não confirmou a sua alegação. E assim você vai fazer com todos os depoimentos. Entendeu? Testemunha está prestando o depoimento. Você vai analisando o que ela está dizendo e vai anotando lá nos pontos controvertidos. A testemunha A confirma esse ponto. A testemunha B não confirma esse ponto. E assim você vai anotando. Por quê? Para você conseguir chegar no terceiro ponto e no ponto mais importante, que é a hora da alegação final oral. Por que é importante você anotar, como eu estou te orientando? Para você não esquecer. Às vezes, se são ouvidos lá, três, quatro, cinco testemunhas, chega um momento que você começa a confundir. Qual testemunha mesmo que disse isso ou aquilo? E agora, todos os depoimentos, na grande maioria dos processos, os depoimentos são gravados em vídeo. Não são escritos. Não dá para você pegar ali e ler na hora que você está fazendo a sua alegação final oral. Então você tem que anotar. Faz exatamente do jeito que eu acabei de te falar. Anota os pontos controvertidos. Durante o depoimento das testemunhas, você vai anotando do lado de cada ponto controvertido o que uma testemunha confirmou e o que outra testemunha não confirmou.